Olá! Vídeo de hoje é um vídeo polêmico É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo desse tipo Mas é porque realmente o produto me decepcionou demais E hoje o vídeo é de... Reprovado Se você quer saber qual foi esse produto que me decepcionou Vem comigo Gente, nunca é legal fazer um vídeo Ou qualquer coisa do tipo Falando mal de algum produto Mas não é falando mal Vou falar a experiência que eu tive E assim, vocês sabem que em 10 anos Mexendo com coloração no meu próprio cabelo Eu acho que eu tenho um certo know-how na área, né? O produto reprovado de hoje Primeiro dessa saga É este produtinho da Ávora Que é o Esplendor Banho de Brilho Tonalizante e hidratante Nossa, o nome é gigante Marsala Este aqui Seguinte Quando eu fui na feira da Sumire Lá no começo do ano Eu fui lá no estande da Ávora E eles me mostraram esse produto e tal Não quiseram me dar uma amostra Mas tudo bem Não guardo recentemente isso no meu coração Mas aí assim que eu vi ele na perfumaria Aí eu falei Hum, por que não testar? Eu sei que também a Elisafer Que é a minha marca Que é o dia do coração Vai lançar uma coloração Um kit de coloração Marsala Só que ainda não saiu Eu não sei quando vai sair Eles comentaram comigo na feira Mas eu ainda não vi E eu queria muito dar uma mudada No tom do cabelo Que, gente Tem que mudar, né? E aí Cor da moda Marsala Enfim, whatever Quis testar este produtinho Comprei Ele não tá mais inteiro Eu já usei, ó Mas vem aqui e tal Aquele mesmo esquema Tá tudo Mas eu guardei a embalagem Já faz assim Pouco mais de uma semana Que eu usei Vocês podem ver assim De meu cabelo Tá meio que na cor Que vocês estão acostumados a ver Quando eu passei esse produto E eu saí do chuveiro Eu queria chorar Morrer Jogar minha cabeça na parede E ficar careca Até o meu marido Olhou pra mim e falou O que você fez? Meu, meu cabelo Ficou preto! Esse negócio Inclusive caiu um pouco Na minha pia Que é branca E ficou cinza Onde o negócio caiu Manchou Ele é muito puxado pro azul Ele não fica Marsala Ele fica roxo Escuro Lembra de uma tinta Que tinha antigamente? É, uma tinta não, né? Uma cor Acho que era da vela Que chamava violine Que era um preto Puxado pro roxo Cara, meu cabelo ficou assim E assim Eu tava sem pintar o cabelo Há um tempo Então Ele tava numa cor Que um banho de brilho Ia dar A nuance certa Sabe? Porque também tem isso Não é dia de você Pegar um cabelo Vai escuro E dar um banho de brilho Que não vai Não vai colorir Vai só dar uma nuance, né? Mas assim Meu cabelo já era vermelho Então ele podia muito bem Ter ficado Marsala Enfim A hora que eu saí do banho Eu fiquei tão mal A hora que eu sequei o cabelo Não te fazer Não desbotar Eu falei Meu Deus Eu não acredito Meu amor Eu falei Maravilhoso O que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito triste Eu até falei pro meu marido Vou ter que fazer um vídeo De reprovado desse produto Porque eu fiquei muito triste Gente, eu segui a risca Eu às vezes não sigo a risca Assim, as instruções das caixas Porque eu sou louca E eu faço as minhas químicas Assim Mas como era um produto Que eu realmente queria testar Pra contar pra vocês Porque é uma proposta legal Você dar esse tom Marsala Que é a cor da moda Então eu segui a risca A risca E não deu certo Não pegou nem um pouquinho Na minha raiz A minha raiz Ela ficou mais escura Do que o resto do cabelo E não ficou Marsala Cara Não ficou nem um pouco Vinho Nem nada Meu cabelo ficou roxo escuro E eu fiquei mal pra caramba Fiquei super triste Tanto que eu já Eu não lavo tantas vezes o cabelo Mas eu já lavei mais vezes Do que o normal Desde que eu pintei Pra tentar tirar E hoje eu dei um banho de brilho Com vermelho Pra ver se ele vai voltando Até que deu uma voltada legal Mas ainda não tá Da cor que eu gosto Então gente É isso Não gosto de falar mal Dos produtos Mas a minha experiência Com este produtinho Não foi bom Se você já testou Se você ainda assim Quer testar Testa aí Me fala o que você achou Se você já testou Gostou ou não gostou Também comenta aí Porque apesar de eu ter seguido A risca Vai que eu fiz alguma cagada Acho difícil Mas me conta aí Então gente Tá aqui Produtinho Não gostei Infelizmente Desculpa A vida é essa A gente segue Na tentativa Então se você Gostou desse vídeo Esse vídeo diferente Eu nunca fiz um vídeo assim Não esquece de dar um like Pra eu saber Esse é o meu termômetro Se você tá gostando Ou não Deste tema Polêmico Chato Fiquei mal De fazer um vídeo Sobre isso Mas tudo bem E não deixa de se inscrever No meu canal E de me seguir Nas redes sociais Até a próxima Tchau E é um vídeo polêmico Tantantã Tchau 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 Tchau